Sabe quando você percebe que é o maior espião do mundo? Lance Sterling. Lance Sterling. Lance Sterling. Quando todo mundo sabe seu nome? Não chorem pela derrota. Pelo menos venceram Lance Sterling. Lázaro Ramos. Obrigado, valeu. Volta ao trabalho. Calma lá, já tem aplaudo demais. Não, tá na medida certa, mas volta ao trabalho. Taís Araújo. Agente Sterling. Pera, pera, pera aí. Eu tô trabalhando numa coisa que vai mudar a espionagem pra sempre. O nome é disfarce biodinâmico. Imagina, se eu conseguisse... Se prepara, tambores, por favor. Desaparecer. Desaparecer? Desaparecer. Tá falando assim por quê? Pelo efeito. A mudança está a caminho. A tecnologia de disfarce de última geração, por acaso, já tá em mãos? Rapaz. Por acaso, já tá na mão. Me mostrei. Show? É. O senhor quer uma bebida? Eu tenho água, refeições líquidas... Pronto, bebida. Bebida diet deixa o gosto ruim na boca. Cadê a invenção? Ah, o senhor bebeu. O que tá acontecendo com a minha mão? Funcionou? A cobalha parece desorientada. Walter, o que você fez? Aí, Lance, olha pra mim. Olhar pra você não dá pra não olhar pra você, Walter. Eu vejo meu traseiro e a sua cara ao mesmo tempo. Um espião animal. Tem pombo pra todo lado e ninguém repara neles. Sai, garota. É a forma perfeita pra um espião assumir. Acho bom você me desempombar agora mesmo. É sério, eu não tô de brincadeira. Me desempombar. Eu tô levantando a voz? Eu não devia estar levantando a voz com você. Por favor. Me desempombe, Walter. Em tese, quem se empombou foi você. Vou bater nele. Breve nos cinemas.